Termina este domingo o prazo para estudantes do FIES renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Os alunos podem ainda suspender, pedir transferência ou mudar o tempo dos contratos do segundo semestre de 2013 e também de 2014. O FIES financia de 50 a 100% das mensalidades. A taxa de juros é de 3,4%. Todos os detalhes estão no portal do FIES.